Fernando Pinto do Amaral, Manual de Cardiologia Porquê? I took a deep breath and listened to the old brag of my heart. I am, I am, I am. Silvia Plath E ao fim de tantos anos, aqui tens de novo um coração. Lembras-te ainda do que lias no Hearst? Duas aurículas e dois ventrículos. As válvulas, a mitral, a tricúspide, os desenhos tão nítidos do néter, os sons milhões de vezes repetidos, a cadência arritmada que escutavas no litman do teu pai, essa alternância de sístole e diástole, o seu fogo que de antes te fazia arder o peito, incendiar as noites, e ao fim de tantos séculos, milénios, acreditaste ser inócuo para sempre, estar, enfim, extinto esse vulcão. Agora, no entanto, recomeça a bater todos os dias, e não sabes porquê. Porquê? E ao fim de tantos anos te voici de novo com um coração. Tu te souviens encore de o que tu diziais do Hearst, dois auricules e dois ventricules, as válves, a mitral, a tricúspide, e dessin ciné de néter, os sons de milhões de vezes repetidos, a cadência rythmada que tu escutava no litman do teu pai, a alternância de sístole e diástole, son feu que outrafois t'embrasait la poitrine, t'a incendié les nuits. Ao bout de tant de siècles millénaires, tu te croyais inoffensif pour toujours, e enfin, éteins ce volcan. Maintenant, cependant, il recommence à battre tous les jours, e tu ignores pourquoi. le remet de la vie, cependant, ... ... ...